Sou um homem Sou um burro de trabalho Com a profissão confundida Sou um burro de trabalho Com a profissão confundida Meus senhores, não me iludo Sou um homem que faz tudo Mas não sou mestre de nada Mas não sou mestre de nada Cabo o globo, irmã da vida Muito embora confundida Tenho a profissão errada Tenho a profissão errada Eu andei cinquenta anos Por aí a torto e direito Aprendi com meus enganos Porque não nasci perfeito Fui à escola e seminário Fiz cestas, fui ladrador Foi soldado e operário Sei lá que já fiz senhor Foi soldado e operário Sei lá que já fiz senhor Meus senhores, não me iludo Sou um homem que faz tudo Mas não sou mestre de nada Mas não sou mestre de nada Cabo o globo, irmã da vida Muito embora confundida Tenho a profissão errada Tenho a profissão errada Fui nas facas empregado De papel ferro e tecido Nas vassouras pendurado Muito chão tenho barreido Fui pedreiro e carpinteiro Fui poeta, fui cantor Agora sou covoeiro Só me falta ser doutor Agora sou covoeiro Só me falta ser doutor Meus senhores, não me iludo Sou um homem que faz tudo Mas não sou mestre de nada Mas não sou mestre de nada Cabo o globo, irmã da vida Muito embora confundida Tenho a profissão errada Tenho a profissão errada Meus senhores, não me iludo Sou um homem que faz tudo Mas não sou mestre de nada Mas não sou mestre de nada Cabo o globo, irmã da vida Muito embora confundida Tenho a profissão errada 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 Tenho a profissão errada